Essa é a modelo, a Legaúcha. E o conteúdo bem quente dela tá em promoção lá na FanFever por apenas R$ 9,90 do dia 8 até o dia 15 de maio. Então corre pra fanfever.com.br e veja tudo que ela não posta aqui, hein? No meu pagode tinha 18 meninas. É uma das que a galera mais perguntou. Quem que é a menina de maior preto, do cabelo cachado? Tá vendo? Juro. Que a galera mais perguntou. Ai, que bom. É, é, é. Eu mostrando meus peinteles quem é ela. E o porquê que perguntou? Eu tô da hora. Mas todas funcionaram os peitos, tá ligada? E teve um monte de música que não mostrava peito, não. É. Teve um monte de música que você tava lá só dançando. É mesmo? Nem me lembro. Eu acho que tem a ver mais com a animação que você passava. É isso. Você tava dançando em todas, você tava lá sempre pra alegre. Ninguém sabia que você queria matar duas ali. Vocês viram? Não, naquela época só queria matar... Não, já tava afim de empurrar as duas. É, tá. Não, mas a galera gostou. Tipo assim, se você não tem alto cima... Não, não é alta do jeito que eu vejo muitas gurias que produzem conteúdo com isso. E realmente é muito homens e até mulheres. Falando bem e tudo mais, elogiando toda hora. Mas assim, a minha ótima não é tão alta. Ah, mas para. Todo mundo... Não, mas é boa, melhorou, com certeza, ajuda. É, porque assim, se você fizer assim, você tem uma fila querendo sair com você. É que homem também é uma escrava de boceta, né? Mas mulher também, no caso dela, né? Se for pensar... Hoje você grava conteúdo com meninas ou você deu uma sossegada? Dei uma paradinha. Tá mais hétero o teu conteúdo? Tá mais solo. Sozinha. É mesmo? Pessoal, eu descobri que é o que eles querem. E daí eu gravo com as minhas amigas aquele momento que acontece. Gravo com boys anônimos e com assinante. Aquele momento que acontece. No swing também já gravei bastante. Mas no swing? Swing pode? A gente dá um jeitinho. Ah. A gente vai para as cabines. Que malanda. Na cabine pode? Pode. Quem é que vai ver? Poder não pode, né? Ninguém vai ver. Você vai entrar na minha cabine agora? Quer participar? Quer um boquete também? Pode ser. Ali eu não sei como é que funciona. Eu nunca fui. Fumar maconha não pode. A galera fuma, caralho. Isso é verdade. Isso é verdade. E ficou legal esse conteúdo? Lindo. Lindo. Mas não fica bom. Vocês só um? Eu e um cara. Daí a minha amiga gravava. Daí depois ela gravou com ele também. E depois a gente gravou nós três. Gente, ele aguentou tanto. Eu fiquei pássima. Bagunça, hein? Cara, ele aguentou muito. Mas ele é profissional? Não. Amador? Um cara estranho que a gente conheceu. Na festa. Ah, que isso. Vocês deram sorte, então. Não, é que tipo, ele falou que ele sabia quem eu era. Daí ele falou que já assinou uma vez. E daí eu falei, ah, vou ter que ficar contigo, então. Ah, vou ter que ficar com ele. Ah, vou ter que. Não vai dar. Não vai dar. E ele mandou bem? Mandou. Mas, tipo, ele sabia que você estava filmando. Sim, não mostramos o rosto dele. Todo lugar é lugar. Não importa o que a gente está. Todo lugar é lugar. Não importa o que a gente está. Todo lugar é lugar. Não importa o que a gente está. 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 Obrigado.